Existe uma bactéria chamada comedora de carne, mas como é esse micro-organismo? Como funciona? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio Kekê te explica. Na verdade, não é apenas uma bactéria, mas sim um conjunto de bactérias, onde a mais conhecida é chamada de Streptococcus pyogenes, onde, se ela sofrer uma mutação, acontecer uma mutação no seu genoma, no seu DNA, ela pode começar a causar um quadro chamado de Facite Necrotizante, ou Necrosante. Como vocês podem ver, uma figura ao lado, também conhecida como bactéria comedora de carne. Kennedy me explica como é que isso funciona. A bactéria começa a atacar, geralmente, pessoas que estão com o sistema imunológico comprometido, por isso que é mais comum em hospitais. E essa bactéria, ela vai causar inflamação, porque ela acaba secretando antígeno. Lembrando, galera, que nem sempre a pessoa que vai ter essa bactéria, ou o conjunto dessas bactérias, vai chegar a esse quadro de Facite Necrotizante, ou Necrosante, conhecida como comedor de carne, não é todo mundo. Então a bactéria, ela tem que vencer o sistema imunológico, ela lança um antígeno, antígeno é uma substância estranha. O corpo vai tentar reagir. Não conseguiu, às vezes causa uma inflamação, levando a amputação, muitas vezes. Mas como é que essa bactéria, ela come carne? Na verdade, quando ela começa a vencer o nosso corpo, ela precisa se duplicar, cada vez mais e mais. E ela necessita de nutrientes. E ela vai buscar esses nutrientes nas células e no músculo da pessoa. Por isso que dá a sensação que vai comendo as células e o músculo. Agora olha que interessante, já que a gente está falando de bactéria, hoje nessa videoaula a gente vai falar sobre reino monera. Então a gente vai estudar o reino das bactérias. Agora fica ligado, essa aula, o objetivo dela é pra galera que está no ensino médio, pra galera que vai prestar vestibular. Você que está no ensino superior, essa aula pode servir pra você, na verdade, como uma introdução. Mas você vai precisar, sim, se aprofundar em outros livros. Quem sabe, a pedido de muitos de vocês, eu possa fazer videoaula pra ensino superior. Mas lembrando que o objetivo dessa aula é para ensino médio, tá? Agora trate de pegar papel, pegue caneta, que tudo que o tio Queque for anotar aqui no quadro, vai ser importante pra você que está do outro lado. O esquema da minha aula já é o esquema que você monta no seu caderno. Lembrando outra coisa, na biologia existe muita exceção, galera. E o que eu vou mostrar pra vocês aqui é o geral do reino. Tudo que você pergunta, Kenneth, existe um ser que pode ter exceção? Pode. Mas geralmente quando cai em prova de vestibular e ele cobra exceção, ele vai ter que explicar no texto. Tudo bem? Então, reino monera. Reino monera, bate um print logo aqui do quadro, pelo amor de Deus, bate esse print. Reino monera, todos são considerados procariontes. Pra quem não lembra o que é procarionte, existe procarionte e eucarionte. O procarionte é aquele que não tem, ou na verdade tem, o que a gente chama antigamente de carioteca primitiva. Hoje a gente não usa mais o termo carioteca, pode cair em prova, mas hoje a gente usa muito o termo membrana nuclear. Então, no reino monera é sem membrana nuclear. Os eucariontes é aqueles que têm a membrana delimitada, tudo bonitinho, núcleo delimitado. É por isso que no reino monera, todos os seres têm o material DNA, o material todo disperso pelo citoplasma, enquanto os eucariontes não. Agora fica de olho, o reino monera é o único reino que a gente vai estudar que é procarionte. Todos os outros reinos são eucariontes, a gente vai estudar os outros reinos que são eucariontes. Lembrando também que vírus não tem reino, tá galera? Então o reino monera é o único procarionte. Todos os seres aqui são unicelulares, então todos os seres são dotados unicamente de uma célula. Apesar que tem seres que podem formar colônias, mas não são considerados pluricelulares ou multicelulares, tudo bem? Existe uma bactériazinha que é muito comentada, que é exceção aí, multicelulares, mas como eu falei, não é o objetivo do ensino médio. Pra quem tá no ensino superior, você pode pesquisar um pouquinho mais. Dentro do reino monera também podemos encontrar seres autótrofos e heterótrofos, autossuficientes de alimento. Autótrofo é aquele que produz o próprio alimento. Kennedy, tem bactéria que faz fotossíntese? Sim. Bactéria, vou te mostrar que tem bactéria que faz fotossíntese. Tem bactéria que faz fotossíntese liberando oxigênio, como as cianobactérias. E tem bactéria que faz fotossíntese liberando o enxofre. As bactérias que liberam oxigênio são chamadas de fotossíntese aeróbica. E as que não liberam oxigênio é fotossíntese anaeróbica. Não esquece, sem oxigênio é anaeróbica, tá? Tem bactéria também que faz quimiosíntese. Galera, calma. A gente vai ter uma aula de fotossíntese e quimiosíntese. Então cuidado, a gente vai ter tudo isso bonitinho. A quimiosíntese, pra quem não sabe, você produz o próprio alimento. Síntese é produzir, tá galera? Acabou com síntese é produzir. Produz o próprio alimento, só que eu não vou tirar a energia da luz. Não vai ser foto. Vai ser de substâncias químicas. Mas a gente vai ter uma aula bonitinha pra falar de quimiosíntese. Heterótrofos. Então tem bactéria que não produz o próprio alimento. Tem bactéria, só pra vocês terem uma noção, que elas vivem em material em putrefação. Elas são chamadas de saprofilais. Ah, não é saprofitar. Não, saprofitar é pra planta, tá? Mas se cair em prova, tudo bem. Saprófila são seres que vivem em putrefação. Pode ser bactéria e até os fungos. A gente vai ter uma aula pra falar do reino funde. Tem bactéria que é parasita, e tem bactéria que vive de boa no nosso corpo. Só pra você ter uma noção, a quantidade de micro-organismo que você tem no seu corpo, se agora você entrasse numa balança, e você se pesasse, visse sua massa corporal, quase, quase, 2,5 kg. Tem gente que fala até em 3 kg da tua massa corporal, é só peso de bactéria. Eu já tei me mino do meu peso. Mas é, galera, a gente tem muito micro-organismo. Eu quero tirar, não vou tomar banho direito. Na verdade, esses micro-organismos, eles são importantes. Tem bactéria, tem micro-organismo no teu intestino que produz vitamina K, vitamina B1. Na verdade, vitamina B12 é produzida no intestino. B12, vitamina K. Então, esses micro-organismos, eles são importantes pro nosso corpo, tá? São chamados de simbiontes. Se você escutar esse termo simbiose, simbiose quer dizer relação mútua que existe entre os seres, tá? Outra coisa. Existem seres que são aeróbicas, existem seres que são anaeróbicos. Pra quem não esquece, aeróbico, anota, puxa uma setinha, vai fazendo aí as suas anotações. Aeróbico é aquele que vive com oxigênio. Tem bactéria que precisa de oxigênio pra sobreviver. Como a gente. Nós somos seres aeróbicos. Tem bactéria que é anaeróbica. Anaeróbica vive sem oxigênio. Porém, tem aquela bactéria, se tiver o oxigênio ou não tiver o oxigênio, pra ela tanto faz. Qual é o nome dela? Bactéria anaeróbica facultativa. Tanto que já tem questões que já caíram até no Enem, que já trabalharam, vou trabalhar futuramente com vocês, tá? Facultativa. Porém, existem bactérias que são anaeróbicas estritas ou obrigatórias. Como assim? Ela precisa mesmo viver sem o oxigênio. Se tiver o oxigênio, o oxigênio já é venenoso, já causa algum problema pra bactéria. Me dá exemplo de bactéria anaeróbica estrita. Então, o tétano, ele tem que se esconder na ferrugem. Clostridium tetane. A gente vai ter uma aula pra falar sobre o tétano, sobre doenças. Posso dar outro exemplo, Kennedy? Pode? Eu tenho um bactéria que pode viver dentro de enlatados. Cuidado com o prazo enlatado. Você pode... Ele pode estar amassado. E lá dentro tem bactérias que vivem sem o oxigênio. Clostridium botulinum. Que é o que causa o botulismo. A gente vai falar futuramente. Entrou em contato com o oxigênio, eles morrem, tá? Me dá exemplo de seres que pertencem ao reino monera. Bactérias. Cianobactérias. Apesar que cianobactérias, se a gente for ver no sentido de classificação, é uma bactéria. Mas aqui é uma bactéria, a gente vai falar melhor delas, que faz fotossíntese. E as arqueas, galera. A gente vai ter um espaço só pra falar das arqueas daqui a pouco. Importância, até pro vestibular, muitas vezes, até questões como o Enem, pela importância da bactéria. Decomposição. A gente vai ver muita ecologia. Bactérias e fungos são seres decompositores. Reciclo o meio ambiente. São muito importantes pro meio ambiente. Fermentação. Tem bactéria que é importante pra fermentação de bolo, de vinho. Assim como os fungos também, são fermentadores. Biotecnologia. A gente vai falar em genética, que tem bactéria muito importante na produção de insulina, na produção de vitaminas. E assim por diante. Ciclo do nitrogênio. Um ciclo muito importante pra quem faz vestibular. Bactérias participam de ciclos, como o ciclo do nitrogênio, assim como muitas outras funções pro nosso corpo. Agora a gente vai ver a forma das bactérias. A gente vai começar vendo as bactérias, tá? Não é uma coisa que cai muito, mas pelo menos eu tenho que exemplificar pra vocês porque tá no assunto. Então olha pra cá e eu aconselho a copiar também. Tem bactérias que tem a forma do tipo cocos, porque ela tem a forma esférica, não perfeita. É a forma esférica. E o cocos pode ter vários tipos de cocos. Se tiver em dose dupla, diplococos. Se tiver dessa forma aqui, é chamado de sarsina. Eu tenho também o streptococcus. Streptococcus tem várias bactérias que tem o termo streptococcus. Galera, se você escutar esses termos, principalmente alguns termos, às vezes em prova, não é você decorar cada um, mas escutar o termo você já tem que saber que é a bactéria. Exemplo, quem são os principais? Posso colocar aqui pra vocês? Streptococcus, vibrião, bacilo. São os principais que eu já vi em prova em questões que poderia complicar um pouquinho mais, tá? O vibrião tem vários, como causa cólera, que a gente vai estudar. Espiroqueto tem essa formazinha, espirilo. Bacilo, como o da tuberculose, que a gente vai ver, tem estafilococcus e assim por diante, tá? Diplococcus você lembra que é dois. Estafilococcus, streptococcus, sei lá, lembra de um strep. Sei lá, strep que dá no dedo. Sei lá, vibrião, lembra de vírgula, parece uma vírgula. Bacilo, parece um bastão. Então você pode lembrar de bastão, lembrar de bacilo. Então esses aqui são os principais, claro que existem muitos outros. Mas bora ver agora a estrutura mais detalhada da bactéria. Agora bora ver uma parte importante que é a estrutura bacteriana. Como eu falei, o que eu vou mostrar de estrutura aqui é muito importante para o ensino médio. Claro que o ensino superior vai ser bem mais profundo, bem mais explicativo. Mas fica de olho aqui e bate um print e copia, porque eu vou falar algumas coisinhas aqui que não deu no quadro, mas vai dar no seu caderno, na sua anotação. Então olha para cá, olha muito bem, bate um print. Então a bactéria que eu estou dando aqui é a bactéria de prova, sempre cai em prova, que é estilo bacilo, tá galera? Bora ver a estrutura da bactéria? Como é que vai começar? Tem bactéria, coloquei uma bactéria completa. Tem bactéria que externamente ela tem uma cápsula. É chamada de bactérias capsuladas. São todas as bactérias que tem cápsula? Não. Mas eu estou colocando uma bactéria que tem cápsula. Embaixo da cápsula, eu vou ter o que a gente chama de parede celular. Que nas bactérias, a parede celular, anota aí por favor, ela é rica em peptoglicano ou peptídeoglicano. Repete comigo qual é o nome? Peptoglicano ou peptídeoglicano. Muitas vezes também o peptoglicano pode ser chamado de mureína. Mureína. Que nem de por que é peptoglicano? Porque ele tem parte de peptídeos, que são aminoácidos, e parte de polissacarídeos, que são carboidratos. Ao misturar, forma a parede celular de bactérias. Peptídeoglicano ou peptoglicano. Embaixo da parede celular, a gente tem a membrana plasmática, ou membrana celular. Do que é constituída a membrana plasmática, que a gente já teve aula, ela é rica em fosfolipídios e proteínas. Então é lipídio e proteína é a membrana plasmática, tá? Kennedy, dentro da bactéria, dentro da bactéria, a gente não vai ter membrana nuclear. Então o material genético da bactéria, ela vai ser disperso. Por isso que ela é procarionte. Outra característica também. O DNA da bactéria, ele não é linear, como o DNA dos eucariontes, de dentro do núcleo. O DNA da bactéria, ele é circular. Os únicos que possuem DNA circular são bactérias, no caso do rei do Monera, e até as mitocôndrias, que a gente vai estudar depois. Mitocôndria, cloroplasto, daí a semelhança, que a gente vai estudar depois. Mas o cromossomo que a bactéria possui, ele é circular. Esse cromossomo aqui é um cromossomo importante, ele tá disperso no citoplasma, é um cromossomo circular chamado de nucleoide. Não confunde com nucleolo, tá? A gente vai estudar nucleolo, a gente vai estudar isso em eucarionte. Pra quem viu citologia, nucleoide é de bactéria. E é onde tá quase todas as informações genéticas da bactéria. Outra coisa, mesossoma ou mesossomo? Mesossoma é uma invaginação, invaginação porque vai pra dentro, tá, galera? Na membrana plasmática, que começou a aparecer quando a gente iria olhar a bactéria em microscópio. Como é que você vai olhar uma bactéria em microscópio? Você tem que corar ela, você tem que jogar um corante nela. Só que um corante é uma substância química que acaba agredindo a bactéria. O que foi que percebeu-se hoje? Que quando estão jogando substâncias que agridem menos as bactérias, o mesossoma em algumas bactérias não estão mais aparecendo. Então tem muita gente que começa a pensar, será que ele existia mesmo? Será que na verdade essa invaginação não surgia porque quando a gente jogava o corante, acabava agredindo? Porém, se vier em prova, você vai dizer que o mesossoma está relacionado à duplicação da bactéria, está relacionado à respiração. Bactéria não tem mitocôndria. Bactéria tem mesossoma, respiração. Agora, tem gente que pode dizer que ele não existe. se ele não existir, como eu falei. Eu não estou dizendo aqui que se ele existe ou não existe. Eu estou te mostrando como pode vir em prova e como você deve acertar na sua prova, tá? Ribossomo. Outra polêmica. Tem autor que fala que ribossomo é organela, tem autor que fala que ribossomo não é organela. Isso vai cair na prova? Não. E se cair, ele tem que explicar. Mas uma coisa é fato. É um organoide onde o ribossomo não possui membrana. Cuidado, galera. Se falar em prova que bactéria... E já caiu muitas vezes em prova dizendo que o ribossomo era organela. Se está lá, vai aceitar. Agora, cuidado. Ribossomo é uma organela não membranosa, se for considerar como organela. Não membranosa. Não possui. Então, se eu colocar em prova, a bactéria não possui organelas membranosas. Verdade. Porque as organelas, a única organela que ela tem é não membranosa. Quando a gente for estudar em eucarionte, em citologia, se vocês estudaram, as bactérias que... As organelas que não possuem membrana são elas, ribossomo e centriolo. A única organela da bactéria é o ribossomo. Qual a função do ribossomo? Ribossomo está relacionado à síntese de proteínas. Tudo que a bactéria produz de proteína é o ribossomo. Não esquece disso. Outra coisa, galera. Ela tem pequenos pedaços circulares de DNA também, que eles são chamados de plasmídeo. Então, anota isso aqui, por favor. O plasmídeo está relacionado à resistência bacteriana. Eu vou te ensinar que a bactéria pode trocar material genético com outra bactéria. Eu sou uma bactéria? Você é uma bactéria? A gente pode trocar. Através de quem? Está vendo esse cílio bem aqui? Ele pode ser chamado de píli ou pílosexual ou também chamado de fímbria. De novo. Pílose, píli ou fímbria. Eu posso ser uma bactéria, eu tenho a minha fímbria, encosto com a tua fímbria, com o teu pílio, e a gente troca material genético. Isso é o sexo de bactéria que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, pode trocar. O plasmídeo também é muito utilizado em biotecnologia quando a gente vai trabalhar. Eu quero fazer uma bactéria produzir insulina para mim. Eu vou mexer com o cromossomo circular dela? Não. Eu vou mexer com plasmídeo que está relacionado à resistência. Outra coisa que eu queria deixar bem claro, galera. Bactéria pode ter cílio e flagelo? Sim. Mas o cílio e o flagelo da bactéria é feita pelo centríolo? Não. Lá nos eucariontes, para quem assistiu minha aula de citologia, eu ensinei que centríolo é uma organela que está relacionada à produção de cílios e flagelos. Só que o cílio e flagelo dos eucariontes é feito numa proteína chamada de tubulina. E aqui não, galera. Aqui é uma proteína totalmente diferente, chamada de flagelina. Então, aqui eu não tenho centíulos. O flagelo e os cílios, quando a bactéria ela possui, é totalmente diferente dos eucariontes, tá? Assim como o ribossomo também, aqui da bactéria, anota aí, até colocar aqui, o ribossomo, ele tem uma configuração 70S. Enquanto que o ribossomo dos eucariontes, ele é bem maior. Ele tem uma configuração 80S. O que é esse negócio de S? Não precisa decorar para quem é do ensino médio, mas é um cálculo que é chamado de coeficiente de sedimentação. Meu Deus, Kennedy, o que é isso? Só sei que o ribossomo, para quem estudou comigo, eu mostrei mais detalhadamente, ele tem RNA e ele tem proteínas. só que da bactéria ela é diferente. É por isso que caiu uma vez em prova, olha, a maioria dos antibióticos, a maioria, não são todos, eles atacam o ribossomo das bactérias. Agora, por que quando eu tomo um antibiótico, não ataco o meu ribossomo? Porque o ribossomo da bactéria, ele é diferente. Deu para entender? Então, galera, pega toda essa estrutura e anota. Outra coisinha, galera, importante para a sua prova. Bactéria tem DNA? Sim, acabei de mostrar. Bactéria faz duplicação do DNA? Faz duplicação, DNA para DNA. Bactéria tem RNA? Tem. Bactéria faz a replicação, no caso, DNA para RNA, chamada de transcrição. Tem transcrição? Sim. Bactéria tem ribossomo? Tem. Então, RNA, pode se ligar no ribossomo e fazer a tradução? O que é tradução? Produção de proteína? Sim. Mas tem uma coisa diferente. é tudo dentro do citoplasma, tá? Enquanto que lá nos eucariontes, 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 DNA para DNA, núcleo, DNA para RNA, núcleo, RNA para proteína, citoplasma. Aqui vai ter tudo isso? Vai. Cuidado que tem aluno que marca que bactéria não tem RNA, que bactéria não faz transcrição, não faz tradução. Lembrando que transcrição é DNA para RNA, tradução RNA para proteína. Tudo isso a gente tem aula, aulas posteriores, é por isso que é importante você ter aula de bioquímica, é por isso que é importante você ter aula de citologia, porque tudo isso deu base para cá. Então, lembra, todos esses processos acontecem dentro do citoplasma da bactéria, tá? Então, dá uma notada nisso aqui, que futuramente você vai pegar exercício para a gente detonar em prova. Agora, bora começar a estudar a reprodução de bactérias. A gente vai começar a estudar a reprodução assexuada. Lembrando que reprodução assexuada é aquela que não ocorre troca de material genético. Primeira reprodução assexuada que a gente vai estudar. Olha para cá. Já começa batendo um print, tá, galera? Reprodução assexuada, eu tenho sissiparidade, ou bipartição, ou divisão binária, também algumas vezes chamada de fissão binária. Como é que acontece isso, essa sissiparidade, divisão binária, bipartição? Eu tenho uma bactéria, e essa bactéria começa a sofrer um processo de divisão celular, e ela acaba dividindo em duas. É uma divisão de células, tá, galera? Era uma célula, formou duas células idênticas, formou clone. Agora, toma cuidado, isso não é mitose. Tem muita gente que... Ah, Kennedy, mitose não produz duas células finais, duas células idênticas? Então, aqui na bactéria, a sissiparidade é igual à mitose. Não é mitose, galera. Porque para ser mitose, o que acontece lá nos eucariontes, tem que ter todas aquelas etapas que a gente já estudou, vai estudar, que é a prófase, metáfase, anáfase, telófase, e não acontece na bactéria. Tem todo um processo de divisão que a gente não estuda muito no ensino médio, vai servir mais para quem está no ensino superior. Ela tem a ver, tem gente que fala que tem a ver com o mesossomo, que ajuda na divisão. E um exemplo que eu posso dar para vocês é a Escherichia coli. É um tipo de bactéria onde ela sofre sissiparidade, bipartição, ou divisão binária. Não é só ela, tem muitas bactérias. Outro tipo de divisão, reprodução assexuada, é a esporulação. É um tipo de resistência assexuada, dormência, quando uma bactéria, ela se encontra achando que ela pode morrer. Então ela é um meio que está desfavorável para ela, então ela monta uma resistência, ela monta um esporo, e a partir desse esporo, depois ela pode sobreviver. Exemplo, eu tenho uma bactéria, então ela produz um esporo onde ela guarda o material genético dela, e ela fica escondida. Posso dar um exemplo para vocês? Clostridium botulin, ou Clostridium tetane também. No caso do Clostridium botulin, ele se esconde dentro de enlatados, contra o oxigênio. Então, você que vai no supermercado comprar um enlatado, cuidado, galera. Quando o enlatado está amassado, ele perde lá toda a proteção dele, pode entrar essa bactéria, onde ela vai se reproduzir lá dentro. Também o Clostridium tetane, o tétano, ele se esconde na ferrugem, ele forma um esporo, ele se esconde contra o oxigênio. A gente vai estudar futuramente algumas doenças bacterianas. Mas isso aqui são o que a gente chama de reprodução assexuada em bactérias. Agora, vamos estudar a reprodução sexuada em bactérias. Agora, cuidado, galera. Toda vez que a gente pensa em reprodução sexuada, a gente pensa que, obrigatoriamente, dois indivíduos, eles têm que se tocar, têm que coisar, têm que fazer lá aquelas coisas. Não. Reprodução sexuada, entenda, que é trocar material genético. Na verdade, reprodução sexuada é quando não necessariamente precisa de dois seres, mas é quando eu tinha um ser e ele pode se transformar em outro ser ao misturar material genético. Deu pra entender? Então, reprodução sexuada é a mistura de material genético. Misturou, produziu outro ser, é uma reprodução sexuada. Aqui a gente não está entendendo muito bem. Na reprodução sexuada em bactérias, tem três que são importantes pra prova, que você tem que lembrar muito bem. Qual são elas? a conjugação, a transdução e a transformação. Bora ver com calminha aqui? Primeiro, bora estudar a conjugação. O que é a conjugação? Você já tem que começar a notar isso aqui, esse meu esquema, que vai ajudar na hora de resolver exercício. A conjugação, aí sim, tem duas bactérias, elas estão se encostando. Lembra que eu falei pra vocês que a bactéria, ela tem como se fosse os cílios? E esses cílios a gente pode chamar de pili, pilos sexual, um pelo sexual, ou fímbria. Então, duas bactérias, elas podem, através desse pelo sexual, trocar, transferir de uma pra outra um material genético chamado de plasmídio, o plasmídio. E olha que interessante, não existe aqui macho e fêmea, mas a bactéria que está doando, ela pode ser chamada de positiva e a bactéria que está recebendo, ela pode ser chamada de negativa. Kennedy, eu não vi aqui quer dizer que elas coisarem, vão produzir uma bactériazinha? Não. Sabe o que vai acontecer? Essa bactéria bem aqui, olha, que eu estou mostrando pra vocês, ao transferir o plasmídio dela, dessa aqui, pra outra bactéria, vai fazer com que essa bactéria aqui no final, ela não seja mais como antes. Então, se eu receber, vamos dizer que eu, que que, receber o DNA de outra pessoa, será que eu vou ser o mesmo? Não, eu não vou ser mais o mesmo, eu já vou ser outro. Então, é como se eu fosse o fruto da geração. Então, gerou um filhinho, gerou um ser diferente, isso é reprodução sexuada. Então, eu quero que você entenda o que é reprodução sexuada, tá? Como esse ser, ele vai ser diferente, eu posso dizer que isso é reprodução sexuada. Ocorreu contato? Sim. Conjugação. É a transferência, tá, galera? Geralmente, plasmídio. E, geralmente, uma bactéria que tem uma resistência ao antibiótico, ela pode tornar outra bactéria, sim, resistente ao antibiótico, tá? Então, pode acontecer isso. Outra coisa, transdução. Kennedy, então, anota isso aqui. O que é transdução? É quando pode modificar o genoma de uma bactéria, só que através de um vírus. Então, quando um vírus, ele entra na jogada, então, isso é chamado de transdução. Galera, bacteriófago é um grande conhecido, onde ele pode atacar bactérias, ele pode injetar o material genético dele, no caso, o vírus injeta na bactéria, e esse material genético do bacteriófago se incorpora ao DNA da bactéria, então, ela acaba também, se transformou, misturou o material genético, a gente chama isso de um novo ser, reprodução sexuada, a gente chama isso de transdução. Agora, eu vou mostrar com toda calma que tem, a conjugação tem a transdução, mas até de modo contextualizado, até quando a gente fala de Enem, e até o que eu vejo em vestibulares, tem uma reprodução sexuada que eu vou mostrar aqui, em outro texto aqui, que eu considero mais importante, é a transformação. Então, presta atenção e se liga no vídeo. A reprodução sexuada, chamada de transformação, ela é muito simples. Como é que acontece a transformação? É quando uma bactéria, ela está no meio, vamos dizer que eu sou a bactéria, eu estou no meio, eu tenho meu DNA, tenho meu material genético, e eu acabo absorvendo o DNA de outra bactéria do meio, só que sem ter contato com ela. Porque quem tem contato, quando a bactéria tem contato, é a conjugação. Quando é por vírus, é a transdução. Quando o material genético da bactéria está no meio de boa, eu vou lá e absorvo, vamos dizer que a outra bactéria morreu. Eu absorvi o DNA dela, quando eu absorvo, eu acabo me transformando numa nova bactéria. Por isso que o nome é transformação. Ah, Kennedy, mas é tão fácil, por que tu falaste, então, que a transformação, ela é importante para o vestibular? Na verdade, ela é importante por causa de um experimento. E esse experimento, ele foi muito importante para a descoberta do DNA como material genético. Então, eu quero que vocês prestem atenção, de novo, o que é a transformação? A transformação, eu, uma bactéria, estou de boa no meio, eu absorvo o DNA de outra bactéria, outra bactéria que está morta, e eu acabo me transformando em uma nova bactéria. Eu me transformei, misturei em material genético, o nome disso é chamado de transformação. Agora, qual é o experimento que é importante, que cai em prova e você tem que marcar como correto? Olha para cá, eu aconselho vocês a bater um print disso aqui e anotar, por favor, tá? Então, transformação. é muito comum em prova cair sob o streptococcus pneumoniae, é o que causa a pneumoniae. Como é que funciona? Tem três estágios aqui do experimento que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, escuta, vou falar com calma e bora ver se você entende. Vamos imaginar que em laboratório, olha para cá, eu tenho bactérias do streptococcus, onde eu tenho bactérias que são não-capsuladas, quer dizer não-capsulada, que ela não possui uma cápsula, essa aqui possui uma cápsula. Então existe a não-capsulada e existe a capsulada, como aqui no desenho. Olha o que vai acontecer, galera, quando eu injeto, claro, muito utilizado em laboratórios são camudongos, quando eu injeto essas bactérias não-capsuladas em camudongos, o que acontece com ele? Nada, ele vive, ou seja, a bactéria não-capsulada, ela não causa doença, tudo bem? Agora, quando eu injeto essas bactérias capsuladas, streptococcus capsulado, no camudongos, o que acontece com ele? Ele morre. Olha o xizinho aqui no olho dele, ele acaba morrendo, então ele morre. Agora, olha que interessante, olha que interessante, fizeram em laboratório um teste, se eu pegar essa bactéria capsulada e aquecer ela, eu acabo matando ela, acaba matando, então se eu aquecer muito, a bactéria morre. Aí for injetar no camudongo, o que aconteceu? Ele continua vivo. Traduzindo, essa bactéria capsulada, preste atenção, ela só mata o camudongo quando ela está viva. Ah, isso é óbvio, né? Se eu aquecer ela, se eu aquecer essa bactéria e injetar no camudongo, não mata o camudongo. Agora, olha qual foi o problema, galera. Olha o que eles fizeram em laboratório. eles perceberam, se eu pegar essa bactéria aqui, olha, vou até fazer esse terceiro experimento aqui, essa bactéria capsulada, que está vendo a capsulada, ela causa doença. Agora, se eu aquecer ela, ela morre. Então, se eu pegar essa bactéria bem aqui, olha, morta, quando ela está morta, ela não causa doença. Concorda comigo? Só que eu vou juntar com essa bactéria bem aqui, viva. Ah, Kennedy, acabei de ver que quando essa aqui a capsulada está morta, ela não causa doença. E essa aqui, mesmo viva, ela também não causa doença, olha, não causa doença. Se eu juntar as duas e injetar num camudongo, o que vai acontecer? Ele não vai morrer, Kennedy. É óbvio que ele não vai morrer, porque essa aqui separado, ela não mata, porque ela está morta. E essa aqui, se eu aquecer ela, e essa aqui viva, não mata o camudongo. O problema é quando eles começaram a misturar, só para fazer teste, tá galera? Quando começaram a misturar essas duas bactérias, a capsulada e a não capsulada, começaram a perceber que o camudongo, ele morria. E o pior, que todas as bactérias, elas acabavam, no final, ficando capsuladas. Ou seja, essa bactéria que não era capsulada, ela acabava se tornando capsulada. Eles ficaram pensando, ei, deve ter alguma coisa que essa bactéria morta está passando para a viva. Na verdade, não é a morta que está passando da viva, é que a viva está absorvendo da morta. Aí foram pesquisando. Primeiro pesquisaram, será que deve ser o RNA? Aí jogaram o RNAase, o que mata RNA. Hum, não é o RNA. Será que é proteína? Jogaram protease. Hum, não era proteína. Será que é o DNA? Jogaram o DNAase. Era o DNA. Foi aí que descobriram, na verdade, o que era passado de uma bactéria para outra, o material genético era o DNA. Olha que legal. Então, uma bactéria, ela pode absorver, no caso essa viva, ela pode absorver o material genético da outra e se transformar. Como é o nome dessa reprodução sexuada? Transformação. E o pior, ela se transformou, encapsulada e começou a matar os camundongos. O que eu quero dizer com isso? Pode ter uma bactéria que não causa doença? Não causa, tá de boa, não causa. E ela pega, ela entra em contato com uma bactéria que causa doença, mesmo morta, ela pode absorver o DNA dela, se transformar e começar a causar doença. Como é o nome dessa reprodução em bactérias? Transformação. Isso é muito importante. Bate um print que o tio KKK vai continuar explicando coisa para vocês. Agora eu vou ver um método de coloração de bactérias com vocês que aparentemente pode parecer difícil, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. Esse método cai algumas vezes, principalmente em vestibulares mais específicos. Então é importante a gente saber. Na verdade, você tem que estar na frente do seu concorrente, tá? Galera, não sei se você sabe, mas toda bactéria, para você conseguir enxergar ela no microscópio, você tem que corar a bactéria. É muito importante você corar. E existe uma técnica de coloração que é muito importante para diferenciar algumas bactérias que é chamada de coloração de Gram. Isso, claro, foi uma homenagem a quem descobriu esse tipo de coloração que foi Hans Gram em 1884. Claro que existem outros tipos de coloração, mas eu vou mostrar porque essa que é importante para o vestibular. Só que lembra uma coisa, lembra uma coisa, as bactérias, elas têm uma parede celular que ela é rica em peptoglicano. Além do peptoglicano, eu tenho a membrana plasmática, a membrana plasmática, ela é rica principalmente em lipídio e proteína. Porém, nem todas as bactérias têm esse peptoglicano, a parede celular, e a membrana organizada da mesma maneira. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Como é que funciona? Olha para cá. Existem dois tipos de bactérias conforme a coloração de Gram. Existe a bactéria que é chamada de Gram positiva, presta atenção, bate um print depois para a gente entender, vou mostrar para vocês. e existe a bactéria que é chamada de Gram negativa. Então, existe a Gram positiva e existe a Gram negativa. O que acontece? A Gram positiva, ela tem, presta primeiro atenção para cá, depois eu vou te ensinar a técnica. A Gram positiva, ela tem uma grande quantidade de peptoglicano, então, parede celular, e logo abaixo, ela tem a membrana plasmática que é rica em lipídio e proteína. Então, de novo, como é que é a Gram positiva? A Gram positiva tem uma grande quantidade de parede celular, primeiro é a parede celular, logo depois, abaixo da parede, vem a membrana plasmática, que é lipídio e proteína. Olha que engraçado, galera, a Gram negativa, é o que a gente considera a Gram negativa, ela já tem outro formato. Ela possui uma membrana plasmática, embaixo da membrana plasmática, ela tem o peptoglicano, que já não é tão espesso, embaixo do peptoglicano tem outra membrana plasmática, ou seja, a Gram negativa, ela tem duas membranas plasmáticas, tá? Eu tenho a membrana plasmática em cima, lipídio, lipídio, embaixo o peptoglicano, principalmente, o peptoglicano quase não sai, é peptídeo e carboidrato, embaixo, eu tenho outra quantidade de lipídio, tá? Como é que vai acontecer, Kennedy? Pra eu corar essas bactérias, primeiro eu vou pegar a bactéria, vou colocar numa lâmina e eu vou começar jogando um corante chamado de violeta, tá? Então vai dar, teoricamente, vai dar a característica um pouco azul-violeta ou roxo pra bactéria. Teoricamente, todas vão ficar, e no começo, tanto a Gram positiva como a Gram negativa, elas ficam azuladas, eu jogo violeta. depois que eu jogo violeta, eu vou jogar uma substância chamada de Lugol. Qual o objetivo do Lugol? É fixar o violeta, eu vou fixar pra deixar o violeta impregnado, o roxo, pra fazer a bactéria ficar azul de verdade, tá? Só que olha o que vai acontecer, galera, olha o que vai diferenciar agora as duas bactérias. Logo depois de eu jogar o fixador, eu vou jogar o etanol. pra quem não sabe, o etanol, ele pode atuar como solvente orgânico. Pra quem não sabe o que é solvente, é algo que vai dissolver. Só que moléculas, nesse caso aqui, orgânicas. Me dá um exemplo de molécula orgânica, o lipídio. Só que olha que interessante, quando eu jogo o etanol na bactéria Gram positiva, não acontece nada. O violeta, ele continua corando, continua, a bactéria continua azul. Na verdade, o etanol, quando eu jogo aqui, desidrata a bactéria, fecha o poro da bactéria e deixa ela mais azul ainda. Então ela continua sendo azul. Porém, olha a diferença, quando eu jogo o etanol, aqui na bactéria Gram negativa, limpa todo o azul. Ou seja, ela fica descorada. Por que acontece isso, Kennedy? Qual a diferença se ele perguntar isso em prova? É porque a Gram negativa, o que ela tem primeiro? antes do peptroglicano, ela tem a camada de lipídio, a membrana plasmática. Então o etanol, ele consegue dissolver, ele é um solvente, tirar, já que tem essa camada de lipídio aqui, tirar o violeta daqui de cima da membrana da bactéria. Enquanto que é dessa aqui, não. Então existe uma diferença aqui entre membranas, tá? Então essa aqui vai ficar descorada, Kennedy, mas eu não tenho o que enxergar, é por isso que depois eu vou colocar um corante secundário. Qual é que vai ser ele? A fucsina básica, que vai dar uma coloração avermelhada. Porém, quando eu jogo a fucsina básica, eu jogo em tudo, todo esse processo eu faço em todas, eu jogo aqui na Gram positiva, não vai pegar, porque o violeta já impregnou. Se o violeta já impregnou aqui, ela vai continuar sendo azul. Enquanto que essa aqui que eu acabei descorando por causa do etanol, ela já vai ficar vermelha. Traduzindo, galera, eu vou fazer todo esse processo aqui que eu mostrei para vocês e no final as Gram positivas vão ficar com uma coloração roxa e as Gram negativas com uma coloração vermelha, tudo bem? E eu quero mostrar na verdade para vocês como é que vai ficar. Olha aqui, essa figura aqui do lado, você vai ver bactérias tanto Gram positivas com uma coloração um pouco roxa e agora Gram negativa com uma coloração um pouco avermelhada. Agora, para terminar a videoaula, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as Cianobactérias e sobre as Arqueas, um grupo muito peculiar que a gente já vai comentar. Cianobactéria, olha para cá, olha para cá, Cianobactéria, Ciano quer dizer azul. Antigamente, já foram chamados também de algas azuis, tá, galera? Na verdade, apesar do termo ser Cianobactéria, é uma bactéria. Então, a gente está trabalhando com bactéria, só que é uma bactéria que faz fotossíntese liberando oxigênio. Existem bactérias que não são Cianobactérias que fazem fotossíntese que em vez de liberar oxigênio, liberam enxofre. É uma fotossíntese que não libera oxigênio. Essa Cianobactéria já vai liberar oxigênio. Olha, são autótras, produzem o próprio alimento, só que outra, não tem cloroplasto, tá? Lembra que a bactéria, qual é a única organela dela? É o ribossomo. Como é que ela consegue fazer fotossíntese sem a organela? É porque ela não precisa do cloroplasto, ela tem um pigmento chamado de clorofila, que no caso aqui a gente pode chamar de bacteroclorofila, tipo A, é onde vai absorver a energia luminosa, tá? Podemos encontrar no mar, água doce, terrestre, úmida, e assim por diante, são esse Cianobactéria. Arqueas, galera, Arqueas. As Arqueas é antigamente chamado de Arqueobactérias, Arqueo quer dizer antigo, acredita-se que na verdade existe até uma teoria que quem sabe o primeiro ser vivo a existir no planeta tenha sido a Arquea, porque, primeira coisa, a Arquea, ela vive em local extremo e ela tem algumas coisinhas peculiares, tanto é, se você for lá na minha aula, que você pode encontrar dentro do site, você vai encontrar a aula de classificação dos seres vivos, eu tenho uma aula falando sobre a classificação, se eu não me engano, a última aula falando sobre os reinos, e lá eu falo sobre os domínios. Hoje, galera, acima do reino, não existe o reino, reino monera, reino protista, todos os reinos, mas acima do reino, hoje, a gente pode encontrar os domínios, e os domínios, a gente tem Arquea, a gente tem Bactéria, a gente tem Eucária, Bactéria, Arquea e Eucária. E a partir de estudo de RNA, descobriram que as Arqueas, as Arqueas, apesar de estar no reino monera, elas são mais próximas dos eucariontes, ou seja, elas são mais próximas da gente do que das próprias bactérias, isso geneticamente falando. Mas por que enquadra ainda ela no reino monera? Porque ela continua sendo procarionte, lembrando procarionte, ela não tem uma membrana que delimita o material genético dela, então ela continua sendo no reino monera, mas geneticamente falando, olha pra cá, ela é diferente geneticamente das bactérias, principalmente RNA, tá galera? Vive em ambientes inóspitos, inóspito é em ambientes extremos, tá, ou onde não poderia existir vida, são extremófilas, existe Arqueas que vive em fontes hidroterminais, ou seja, em locais onde tem uma temperatura muito elevada, ela consegue sobreviver, existe Arqueas vivendo em locais muito salinos, mares muito salinos, a gente chama elas de Alófitas, com H mesmo, Alófita, Arquealófita, e existe algumas Arcas liberando metano em pântano, elas são chamadas de Arcas metanogênicas, tá, existem Arcas também fazendo quimiosíntese, que é o processo de produção do próprio alimento, só que eu tiro de substâncias químicas, uma coisa que aí uma vez no vestibular específico, perguntou a diferença da Arquea pra bactéria, galera, a maioria dos seres vivos, eles tem a membrana, a membrana com lipídio e proteína, só que olha que interessante, esse lipídio que tem, ou a gente estuda até em bioquímica que o lipídio ele é formado por éster, é um éster, Arque é diferente, em vez de ser éster é éter, éter, então já tem uma diferença, a membrana tá aqui, membra, mas não é membra, é membrana, tá, pelo amor de Deus, então a membrana, então ficou membrana aqui no final, é glicerol éter, já tem uma diferença, outra coisa, a Arque ela não tem peptidoglicano, algumas possuem pseudomureína, mas não é peptoglicano, isso é em flagelo, então bate um print disso aqui, eu espero que você tenha gostado, a aula foi muito longa, mas como eu falei, eu não estou aqui pra enrolar ninguém, eu tô aqui pra preparar pra você detornar em prova, agora resolva o exercício, eu aguardo você numa próxima aula, beijando, do Tio Kekê. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva, não esqueça também de navegar por mais videoaulas, agora, seu objetivo é ficar fera em biologia, conheça o site Bio Explica, só clicar aqui do lado, e não esqueça, que na próxima videoaula, o Tio Kekê explica. tintas, Obrigado.